Pra ser bom, tem que ter o tom ao som do violão Declara essa canção pra você pequena Pra ser bom e ser de coração Declara essa canção pra você morena Pra ser bom e tem que ter o tom ao som do violão Eu fiz essa canção pra você pequena Pra ser bom e ser de coração Declara essa canção pra você morena Seus braços são asas de anjo, posso imaginar Nesse mundo tão perdido eu quero te encontrar Sei que a lua está no céu pra me iluminar Sigo os passos de uma estrela até o seu olhar E eu reviro até meus sonhos pra te procurar Um beijo doce e vem me namorar Quem sabe até a gente não mora na beira do mar Vou te acordar toda manhã só pra te cantar Pra ser bom e tem que ter o tom ao som do violão Declara essa canção pra você morena Pra ser bom e ser de coração Eu fiz essa canção pra você pequena Ah, 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 ah Obrigado.